Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal RB, criptomoedas e NFTs e hoje nós já estamos de volta, mais uma vez, trazendo NFTs de graça, gratuito pra você tá reclamando. Então, já fica nesse vídeo, não sai daqui que você vai poder pegar hoje na sua carteira dois NFTs totalmente gratuitos e um terceiro, se você quiser pagar uma taxinha de gás e BNB, você pode tá pegando também. Se não, fica nos dois que são grátis sem pagar nadinho. Já indo direto aqui para a plataforma da Galaxy, a gente pode tá pegando esses três NFTs. Tem esse aqui da Smooth Banner, que termina no dia 12 de janeiro, temos esse aqui também da Burger Series, que não tem data pra término, e também, esses dois são grátis, e mais esse aqui da BNB Chain, que você vai pagar uma taxinha de gás de 15 centavos em dólar. Esse aqui você avalia se você vai querer pegar. Esses dois aqui já vamos pegar, eles são de graça. E as tarefas bem simples de fazer só Twitter, tá ficando muito legal fazer esses NFTs da Galaxy, porque eles estão tirando mais do Discord daqui. Então, só Twitter é fácil demais. Esse aqui, ó, nós vamos retweetar, apenas precisa retweetar. Já vamos aqui confirmar o retweet. Aqui é pra dar like, vamos então dar like aqui. Já vamos confirmar o nosso like. E aqui no final, seguir. Pronto, seguir a Smooth Banner. Já confirmar aqui, estamos seguindo. E pronto. E aí vamos só fazer a verificação das três tarefas. E ele liberando aqui, a gente já clama o NFT aqui pra gente. Pronto, três tarefas confirmadas. Liberou aqui, bem legal. É uma Mona Lisa em forma de coelho, né? Muito interessante. Vamos dar o claim. Não vai pagar nada. Pronto, tá na carteira. Sem pagar nada. O segundo é esse aqui da Burger Series. São algumas tarefas pra fazer. E esse aqui da Burger Series, você precisa fazer Discord, que eu já tenho. Seguir no Twitter. Aqui também, seguir no Twitter. E esse você precisa do passaporte da Galaxy. Tá? Se você tiver o passaporte da Galaxy, você já clama esse aqui também. Falta só eu fazer essa tarefa aqui, que é de retweetar com comentário. Apenas com essas hashtags aqui. Quando eu der um post tweet, ele já vai vir com a hashtag. Pronto. É só eu confirmar aqui o tweet. Tweet e pronto. Tarefa está prontinha. Pronto pra eu coletar o meu NFT. Eu vou dar um verify aqui. Como os outros, eu já fiz. Nós já fizemos vários NFTs da Burger Series. Esses aqui, eles vão estar tudo ok. Tanto pra seguir, quanto o Discord. E quanto pra seguir também as Burger Series. Aqui. Só o passaporte de Galaxy. É que se você não tiver, você não vai conseguir clamar. Vamos clamar ele aqui. E já, gratuito. Não cobra nada. Então, se você não tem o passaporte de Galaxy, você pode clamar esse aqui gratuitamente. Se você tem, você clama mais esse outro aqui gratuitamente. E se você tiver BNB e quiser clamar esse aqui, já vamos aqui clamar ele também. Vou trocar aqui pra carteira da BSC. Aqui, saí da Polygon e da Smart Chain. E vou, então, fazer as tarefas que faltam. Precisa, então... São dois NFTs que me ganham. Mas esse aqui, eu não fiz, porque essa tarefa aqui eu não tenho como fazer. Então, preciso seguir a BNB Chain. Seguir também o Universe. E também tem que seguir aqui o Stader BNB. Vamos estar seguindo aqui o Stader BNB. Pronto. Confirmar aqui. Verificar. Também ele pede que eu siga também aqui Eraset Oficial. Vamos seguir também. Seguir esse outro canal. Vamos lá. Confirmado aqui. Dá o Verify. E aqui, retweetar esses dois posts. Vamos retweetar esse aqui. Só confirmar aqui o retweet. E retweetar esse outro aqui. Só confirmar o retweet aqui. Pronto. Retweetado. Vou verificar. E ele vai liberar pra eu clamar um. Né? Então, já vou clamar esse NFT aqui pra você ver. Aqui. Opa. Faltou retweet aqui, eu acho. Vamos retweetar novamente. Retweet novamente. Deixa eu atualizar aqui a página pra eu, então, fazer a verificação desse que faltou aqui para confirmar. Atualizando a página, vou dar um Verify. Vamos ver se ele já aceita aqui pra eu clamar. Não, ainda não aceitou. Então, ele deve estar aguardando um tempinho pra gente poder clamar. Então, dá uma aguardadinha pra ver se ele concluir essa contagem aqui de um minuto. E eu esperei um tempinho aqui pra poder tentar novamente. que, às vezes, eles não registram logo a tarefa que você faz, hein? Precisa aguardar um pouco. Vamos ver agora se ele já verifica, se ele já aceita aqui a minha tarefa. Esperei aqui uns dois minutinhos. Pronto. Agora, aceitou. Agora, eu posso clamar esse NFT que eu vou pagar uma taxinha em BNB. Você vai observar aqui o valor da taxa aqui de 15 centavos de dólar. E aí, você verifica se vale a pena pra você ou não esse NFT. São 75 centavos de real. É muita coisa. Tá? Então, você vê se vale a pena. Eu, geralmente, tenho pegado todos o que eu posso, né? Tenho um BNBzinho na minha carteira. Então, eu pego. Mas, você verifica se você tiver, se vale a pena tá pegando esse NFT aqui para a sua coleção. Mas, você vai pegar de graça esse aqui da Smug Bunny. E esse aqui, se você tiver o passaporte da Gal, você pega grátis também. Se não, pelo menos um, você sai com ele aqui da sua carteira desse vídeo de hoje. E é isso aí, pessoal. Mais três NFTs. Um totalmente grátis. O outro também grátis. Mas, precisa ter o passaporte da Gal e o terceiro com a taxa de 15 centavos de dólar para você estar pagando aí. E aí, você verifica se vale a pena você pegar ou não esse NFT. E espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tenha conseguido clamar pelo menos um NFT para sair daqui com pelo menos um NFT na carteira gratuitamente. Já peço que você, se puder, deixe seu like aí. É rapidinho. Desce o mouse aí rapidinho. Já clica no like aí para a gente. Deixe seu comentário se você quer ganhar o NFT da CryptoCute. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se você deu o like e comentou só esse vídeo, comenta os outros dessa semana para você ganhar esse NFT que você está vendo aí. Da CryptoCute. Que foi feito especialmente para o canal. Para a gente entregar a todos aqueles que derem o like e comentarem todos os nossos vídeos dessa semana. Desde segunda-feira até o vídeo de sábado. Então, vai lá. Deixe seu comentário e o seu like para você ganhar o NFT também. Mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado de coração por todos estarem aqui com a gente e estarem nos apoiando. Agradeço aos mais de 6 mil inscritos que nós alcançamos. E nós nos encontramos no nosso próximo vídeo com mais projetos aqui no canal. Tchau.